Tem uma coisa que eu já vi vários famosos sofrendo que é com pessoas stalkeando eles. Eu acho que é uma regra básica, se o cara tem tipo 50 milhões de seguidores, imagina esse número, 50 milhões? Com certeza vai ter um maluco psicopata ali que acompanha esse famoso. E vai fazer também de tudo pra ser notado, ou até mesmo vai tentar arruinar a vida dessa pessoa. O Felipe Neto começou a namorar agora, na verdade, eu acho que ele só tornou público recentemente o namoro dele. E tá acontecendo algo que com certeza, assim, passa muito dos limites. Até pra uma pessoa como o Felipe Neto, na verdade, que tem muitas pessoas que odeiam ele. A namorada dele tá literalmente sendo ameaçada de morte. E não é qualquer brincadeira, sabe? Qualquer fala-fala. Tão envolvendo, cara, até a irmãzinha, sabe? Da namorada dele. Pessoas falando, assim, endereço pra ir em tal lugar fazer tal coisa. É realmente inacreditável. Bom, vamos falar sobre isso. Antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze. Lembrando só pra maiores de idade, se tu é de menor, pode pular e continuar o vídeo. E também não se trata de investimento. Caso de jogos, é pra te jogar, sabe? Ser divertido é boa. E não ficar rico ou qualquer coisa assim. E o mais legal é que hoje eles estão com novidade, pessoal. Um novo jogo pra gente se divertir. Eu tô falando do Crash 2. Se o Crash 1 já era bem legal, olha só o 2. Cara, tá com uma animação nova muito da hora, deu um foguete. E como sempre, a gente fica esperando que ele suba horrores. Porque se ele crashar, a gente perde. Pra te jogar, clica nesse botão depositar. E se liga, tu pode jogar com 1 real, mano. Realmente, a diversão tá liberada totalmente. Mas só se for no Pix. Aceita Pix? Eu comecei com 1 conto e logo da cara eu coloquei 100zão. Começou a subir, mas depois no 1,5 crashou. Então coloquei 300 e pow. Instantaneamente eu perdi, que tristeza. Pra tentar recuperar, coloquei 600. Mas é claro que eu poderia perder tudo agora, sabe? Porque não é investimento. Não tem garantia e diversão. Mas enquanto eu falava que o gráfico foi subindo, subindo, eu consegui tirar acima do 3. Recuperei e tive um lucro enorme ainda. Coloquei mais 50 conto pra tentar sugar algo mais da Blaze ali. Passou do 2 e eu não tirei e perdi, mano, faz parte. Usando meu código utopia, tanto pelo computador ou celular, vocês ganham vários benefícios. Mas o jogo é com responsabilidade, tá bom? Enfim. Primeiramente, eu também não pensava que o Felipe Neto nunca mais ia tornar público assim um relacionamento dele. Porque de fato é uma coisa bem complicada. O último relacionamento dele, quando terminou, é sempre uma polêmica, sabe? Um estresse, alguma coisa acontecendo. Porque simplesmente ele é uma pessoa muito pública. E também, como eu já falei, ele é um cara que mesmo ter um público muito grande, que ame ele ali. Também tem um outro lado, um público muito grande mesmo, que odeia o cara. É igual o político, sabe? Um lado ama muito e o outro lado odeia, doideira. E até mesmo tu pensar em se relacionar com o Felipe Neto, assim, deve ser algo bem exaustivo. Não conseguir sair com ele na rua, por exemplo. Ou até mesmo com medo ali que o cara tem que andar com segurança, sei lá. E a tua vida vai ser totalmente exposta. Porque a gente sabe no Twitter, por exemplo, essas páginas de fofoca, tipo a Chokeia e o até mesmo o Léo Dias da vida. Que fazem qualquer coisa mesmo pra ganhar algum clique. Eles vão pegar a tua vida e colocar realmente de cabeça pra baixo pra encontrar qualquer coisa que tu fez. E se tu é uma pessoa normal, naturalmente tu pode errar em algum momento. E se esse erro aí eles encontram, sabe, acabou. E tirando essas pessoas aí que querem farmar, sabe, ainda tem uns malucos da cabeça. Pessoas que realmente querem chamar a atenção de alguma forma. Tipo, porque são totalmente apaixonadas ali, apaixonados pelo Felipe Neto e tem ciúmes na namorada dele. Sim, acreditem pessoal, isso aí é totalmente real. Parece um absurdo a gente pensar que existem pessoas adultas, sabe, que se apaixonam assim verdadeiramente mesmo por famosos. E até mesmo começam a ameaçar a namorada deles. Mas é verdade, tá acontecendo. A gente viu recentemente, por exemplo, o Cork, ele sofre por conta de um stalker, na verdade, faz alguns anos. E o cara persegue, ele parece que é apaixonado por ele, sabe, alguma coisa assim. E é o que eu falei, quanto mais pessoas tu conhece, naturalmente a chance de ter um maluco ali no meio aumenta. Se tu procurar na internet famosos que já sofreram com stalker, esse cara dá até um vídeo. Porque vai ter uma lista enorme, na verdade. O Felipe Neto não postou um tweet tipo, Oi gente, eu tô namorando. Mas eles postam fotos juntos e tudo mais, ela faz alguns tweets também. Então acabou que as pessoas ficaram sabendo, sabe, é natural também. Quando tu tá com alguém e tu usa bastante as redes sociais, tu vai querer, cara, com certeza interagir com a pessoa ali. Gostar um stories, nem que seja num restaurante, ou marcar, sei lá. E quando ele fez isso, parece que logo de cara as ameaças também já começaram. Mas até então ele não tinha postado nada sobre, sabe, porque ele pensou, pô, com o tempo essas pessoas que tão ameaçando aí, cara, falando esses absurdos vão parar de ameaçar a minha namorada. É algo momentâneo que certamente vai passar e não vai ficar escalando cada vez piorando. Mas não, então ele postou isso aqui agora. Um aviso pras stalkers no feminino, olha só, que estão perseguindo pessoas da minha intimidade com ameaças. Bullying e invasão de privacidade. Nós sabemos quem vocês são. Isso vai pra polícia a partir da semana que vem e esse é o único aviso que vou dar a respeito. Vocês querem atenção? Pois terão. Bicho, que hora que a gente sabe que o cara é super rico, o cara tem zilhões de advogados que devem ser com certeza, sabe, um absurdo assim de qualificados. Geralmente o Felipe Neto ganha vários processos, na verdade ele até mesmo sempre fala, sabe, que perdeu poucos processos. Então tu pode ter certeza que esse pessoal aí, nossa, vai ter uma dor de cabeça enorme. Já são meses de perseguição com a Ju. Com mensagens horríveis que vocês não têm a menor ideia, escritas por pessoas visivelmente perturbadas. Agora passaram a ameaçar de morte, mandar fotos da irmã das 6 aninhos de idade e falar que vão matá-la na saída da escola. Tudo por uma obsessão. Esse aqui é um verdadeiro amor tóxico, o cara que quer matar pelo Felipe Neto, o que é isso? É realmente psicopatia tranquilamente. E a doideira é que pra vocês terem uma ação, a principal pessoa que tá fazendo isso porque meio que tem uma pessoa principal por trás. Na verdade criou vários fakes pra ficar mandando mensagens em várias contas diferentes. Certamente ela era bloqueada, sabe, ia pra outra conta. Ou fazia mais contas até mesmo pra mostrar que tava dedicada mesmo. Tipo, eu tô aqui incomodando, cara, eu vou infernizar tua vida. A gente vê essa história e parece normal, sabe, porque a internet é maluca. Mas imagina pensar que nesse momento na tua vida tá alguém dedicando todas as suas forças. Pra te destruir, tipo, bolando vários planos pensando em ti. Tá bom, é muito sinistro. Até então eu adotei o silêncio e imaginei que elas parariam, perderiam o interesse. Mas a coisa só piora. O ódio delas é impulsionado por uma insanidade descontrolada, uma obsessão louca. Daqui a pouco isso aqui vai virar o livro Misery. Não vou mais aturar. Vão ter a polícia batendo na porta e vão responder criminalmente. E então ele começou a mostrar as mensagens que a namorada dele recebeu. E assim, cara, youtuber, sabe, o Felipe Neto é uma pessoa que tá muito mesmo acostumada a receber hate. Receber ameaça também. Querendo ou não, sabe, a gente que é youtuber, cara, como a gente recebe bastante críticas, querendo ou não. A gente tem a mente mais blindada sobre isso. Tipo, ah, mano, pode falar aí, sabe, tá falando sozinho quando é hater, cara, eu não tô nem vendo. Mas uma pessoa que saiu agora da One Mato e tem a internet inteira conhecendo, amando e odiando ali o teu namorado. Algo vai respingar em ti, sabe, é praticamente impossível, não. Então ver um comentário maldoso, sabe, pode ser bem pesado assim pra quem não tá acostumado. Larga ela, eu vou fazer a vida dela um inferno. Vou fazer uma visita na faculdade dela, está nas suas mãos. E daí também tem as próprias mensagens que ela recebeu. Olha eu aqui, beijos pra Esther, que é aparentemente a irmã mais nova dela. Que bagulho sinistro, mano. Como é que tu consegue envolver uma criança, tá ligado, em uma obsessão tua por um famoso? Tipo, ela foi atrás da criança, quer saber o nome, saber tudo, cara, e ameaçar. Não adianta me bloquear a sua vatico e isso, cara. Ela acha que fazendo eu sair do nada, o Felipe Neto vai pensar, tipo, é, cara, eu preciso largar a minha namorada aqui e ficar com essa pessoa. Essa pessoa deve ser bem legal. Eu vou montar nele, não você. O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu gosto bastante da autoestima dessa mulher aí, porque ela mandou isso aqui, olha só. Você é só no final de semana, quando você manda mensagem pra ele, eu estou do lado dele. Sabe o que é engraçado, mano? Imagina se é verdade, tá ligado? Bom, se essa mulher aí queria a atenção do Felipe Neto, ela realmente conseguiu? Ele já falou que a polícia vai bater na porta e tudo mais, eu não faço ideia mesmo do que pode acontecer nesse caso em relação, assim, jurídico. Eu acho que a pessoa não vai presa, sabe, talvez pegue uma medida protetiva. Ou faça um acordo, sei lá, e nada vai acontecer. Padrão, sabe, a justiça é meio falha. Tem que provar, sabe, que ela fez um monte de conta fake, tem que provar que é a mesma pessoa. Vai demorar um tempão mesmo. E a doideira maior é que o Felipe falou que é um grupo de mulheres que disseminam ódio e assédio. Tipo, um grupo, sabe, várias pessoas. Eu realmente não faço ideia do que ele tá falando, se é algo assim que ele passa faz um tempo. Ou se essas mulheres, por exemplo, já atacaram outra pessoa. É uma mistura de não ter o que fazer com loucura. É um grupo de mulheres que provavelmente gostam do Felipe Neto, sabe, que provavelmente são loucas. E que não tem o que fazer. Tá aí um grupo bem interessante. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Felipe, cara, natural de desavenças. Mas isso aí é totalmente fora dos limites e principalmente em relação à namorada dele, né. Porque ela não tem que passar por isso. Algumas pessoas postaram que, nossa, o Felipe Neto tá só blefando que ele não vai processar, sabe. Que quem processa, vai lá e processa e não fala. E eu pensei sobre isso e tipo, beleza, ele pode processar mesmo. Mas eu também acho que é importante falar sobre isso. Pra as pessoas perceberem que ele vai atrás mesmo. Porque assim, pelo menos, não ficam incomodando ele, sabe. Isso aí poderia continuar, por exemplo, pra outros youtubers. E até mesmo pra algum que não tem dinheiro pra pagar um advogado e fazer alguma coisa. Mas mesmo se o Felipe Neto não processar, tá só tacando o medo ali no pessoal, sabe. Imagina o medo que elas estão, cara. Puts, o nosso grupinho aqui foi encontrado. Eu imagino que também deve ser bem ruim tu começar a namorar alguém. E do nada aparece zilhões de fãs dessa pessoa aí que automaticamente te odeiam e começam a te hatear. Só porque tu namora o maluco que elas gostam. Também tem o outro lado, é claro, que eu imagino que com certeza deve ter muitas coisas boas. Fãs que são positivos e também, sei lá, cara. Viver esse mundo que é completamente diferente. Mas pensem bem antes da namorar um famoso aí, cara. E principalmente também de mandar mensagens assim. Espero que ele consiga provar aí que a internet não é terra sem lei, pelo menos. Enfim, esse foi o vídeo da tua opinião aí. Eu quis comentar sobre isso porque eu acho que é bem interessante. Sempre que alguém começa a namorar um famoso ou leva hate, sabe. Ou até mesmo ameaçada de morte comendo esse caso aí, mano. Que doideira. Até a próxima e tchau! Tchau!